Mais nada da ceia? Ah, gostei de tudo, principalmente do pessoal que foi, né? Tava muito bom. Sim. Foi... O garoto que eu achei que é uma gracinha. O Léo? É. Achei uma gracinha ele. Sim. Brincando. É. É. A Wanda, Felipe. É, a Wanda, Felipe. O seu tio deu um pulo lá. É. Lá que eu cheguei ele passou por lá um minutinho. É, o Marcelo. É, o Marcelo também. Eu gostei muito. É, a Seda. É. Eu gosto muito daquele. É.